Olá, meus caríssimos amigos inscritos, membros do canal Spook Houses, Casas Assobradas, e o Spook aqui, novamente, para continuarmos a nossa análise do Exploring with Josh na Casa do Capeta, onde foi gravada, com Juração do Mal, o filme. Assim, a gente já viu a primeira parte, que eu dividi, obviamente, em duas, porque a gente tem que ensinar, educar, mostrar, verificar, comprovar, tirar barato e ver que aquilo tem um lado fake, tem um lado de entretenimento, tem um lado de diversão, e eu já entendi a jogada do Josh, beleza? É o seguinte, eu gosto do Josh, eu acho ele um menino muito bom, assim, ele teve realmente uma oportunidade, ele tem uma oportunidade incrível, que é poder viajar pelo mundo, talvez hoje nas épocas dos vir ou não, mas ele viaja pelo mundo e consegue documentar lugares incríveis, lugares que realmente as pessoas nunca tiveram acesso, nunca imaginaram que existisse. Aí o cara vai lá e grava com aquelas super câmeras mega, ultra, super expensive, né? Legal, show! E aí a gente consegue verificar com uma resolução incrível, ver se tem ou não tem energias, o que acontece, o que não acontece nesses ambientes. Mas o Josh, ele é cético, ele não acredita muito nesse tipo de coisa, tomando como base a ignorância dele. Ignorância não é burrice, ignorância significa eu desconheço, já que eu desconheço, eu não acredito. Quando você começa a conhecer a coisa, estudar, aprender, você começa realmente a criar um conceito sobre a espiritualidade. Então o Josh já falou em vídeo que ele é cético, ele não tem essa crença. E quando surge a oportunidade dele gravar na casa, que foi gravado o filme com o Juração do Mal, ele apronta umas brincadeiras. Então, o que eu tô esperando dessa segunda parte, até agora eu não vi, a gente vai ver junto, são fakes. Eu acredito realmente que vamos ter muitos fakes aqui, porque o Josh vai vender um entretenimento. As pessoas gostam do quê? Sustos. Ele vai vender sustos pra vocês. Então, eu acho que, assim, a gente vai ter um descompasso aqui. Mas faz parte do aprendizado pra gente poder entender muitas coisas. A internet, eu vou ser muito honesto a todos vocês. Todos os vídeos que eu recebo, todas as mensagens de análise que eu recebo, os canais que eu analiso, eu vou ser muito claro, poucas coisas realmente fazem sentido. A grande maioria das coisas que nós encontramos na internet são fakes, são de entretenimento, são diversão ou mesmo tem o intuito de assustar as pessoas, porque vocês compram um susto. Quando vocês vão no cinema assistir o filme de terror, vocês estão comprando o direito de ser assustados, de realmente olhar e falar, e pô, eu realmente fui assistir um filme de terror e ia sair de lá aterrorizado. Na internet, se alguém vai falar, vou jogar no tabuleiro Ouija, e você vê o cara virando o olho pra trás, girando a cabeça, fazendo xixi no chão, vomitando sopa de ervilha, você fala, nu! Animal! E quando você vê um Ouija, que realmente não tem nada disso, mas as pessoas estão vivenciando, estão realmente experienciando, estão tendo as sensações, vocês falam, ah, que porcaria. Entendem? Então o que a gente vai ver aqui, provavelmente, é entretenimento. Não vai ter nada ligado à parte espiritual. Todavia, porém, o mundo espiritual nos rodeia. Eu tô gravando aqui com vocês, mas nada impede de entrar aqui qualquer espírito, qualquer entidade, qualquer ser ao meu redor e se manifestar. Nada impede. Da mesma maneira que nada vai impedir de acontecer durante a gravação do Josh, onde, provavelmente, espíritos vão estar ali trafegando livremente. E aí é que eu entro. Eu vou realmente verificar se existe ou não é uma influência sobre tais pessoas desses espíritos. Ok? Há necessidade da gente fazer este processo. Para aqueles que não sabem o que eu tô falando, que caíram de paraquedas agora, eu recomendo que vocês assistam a primeira parte desse vídeo e explorem o meu conteúdo, onde eu tenho 50 bilhões de fatos sobre minha vida, uma playlist, onde eu mostro meus certificados, toda a minha educação, seja, obviamente, educação, escolaridade e espiritualidade, que é interessante para vocês saberem com quem vocês estão falando e quem é a pessoa que está trazendo essa informação para vocês. Por favor, façam esse processo. Aqui não é John Doe, eu não sou um Zé Ninguém, eu tenho realmente uma estrada muito ampla dentro da espiritualidade, com certificados comprovados. Onde na internet, certificado é realmente uma coisa que as pessoas quando... E o seu certificado? Qual é a sua formação acadêmica? Fica todo escaldado a figurinha, né? Há necessidade sim de se pedir certificados e comprovação de quem é você. Bora para o vídeo. A gente já viu essa parte, na primeira parte, eu vou pular essa parte que a gente já viu, tá? Eu tenho uma dessa, haha, eu tenho uma câmera noturna. Tá, eu já sei onde ele tá. Então é o seguinte, Josh e o amigo dele estão gravando, eles vão passar uns dias nesta casa que foi gravado o vídeo com o Juração do Mal. Essa casa foi comprada por um casal de americanos, então um homem e uma mulher, e o seu filho compraram a casa. A casa, pelo visto, tinha sido um patrimônio da região e tudo mais, e a história diz que houve alguns assassinatos, crimes cometidos dentro desse lugar. Esse lugar é desde 1800, ele existe, uma coisa assim, 1800, 1900. Então vocês vão ver na primeira parte do vídeo a arquitetura do lugar, as armas da época, toda uma estrutura bem coloquial da casa, que foi preservada. Há um interesse financeiro do casal, sem dúvida nenhuma. Então o que acontece? Eles recebem pessoas, recebem turistas, eles vendem o direito da imagem. Então as pessoas vão lá, assinam documentos, como o Josh assinou, que comprovam que realmente, ó, tudo bem, estou aqui, eu vou passar uma temporada aqui, eu garanto que nada vai ser quebrado, nada vai ser danificado, e caso contrário eu pago por isso, financeiramente. Então é uma casa que o cara criou uma hospedaria, porque obviamente todo mundo que é fanboy do filme vai querer ir lá, vai querer tirar foto, vai querer passar o dia, e ele cobra por isso. Beleza. O que ele vende também? Noite do Terror, do Playcenter. Ele vai criar um environment, um ambiente propício a manifestações. Que tipo de manifestação? Existem portas que vão abrir e fechar sozinhas. Isso é um espírito? Gente, todo mundo aqui já viu uma porta abrir e fechar sozinha, ou por causa de um vento, ou por jogo de dobradiças. Toda porta tem dobradiça. Então tem gente que mexe nas dobradiças, e faz com que a porta, ela fique parcialmente tombada, e aí você tem um efeito pêndulo sobre a porta, o que torna muito fácil qualquer tipo de movimento de abrir e fechar. Outra coisa, você consegue mover, mexer no trinco da porta, pra que, eu pelo menos morei numa casa, que a parte de dentro do trinco, ela arrebentou e entrou. Então toda hora que alguém passava pelo corredor, o trinco abria, e a porta abria sozinha. Então o trinco baixava, e ela abria, sabe? Eu não sei, é aquele pininho que trava a porta no batente da porta, sabe? Isso é muito fácil de fazer. Então eles criam esses ambientes pra mostrar que as portas estão abrindo e fechando. E aí a molecada que não conhece esses esquemas, tá? O Mr. M da magia responde, é muito fácil de fazer, então todo mundo se impressiona. Mas quando você coloca um clarvidente pra poder ver isso, a gente desmonta um cara falando, não tem nenhum espírito, carinha. A gente tá vendo aqui que isso não é a influência de um espírito. E aí? O que acontece? Sabe? Então há necessidade de ter uma pessoa que possui um grau de instrução pra poder mostrar e falar o que é e o que não é. Na primeira parte do vídeo a gente já identifica os espíritos que estão na casa e os obsessores. Aqui, vamos ver o que vai acontecer. É muito difícil com a câmera assim, né? Eles estão falando que eles estão... Vou tirar até a legenda. Ah, estou escutando passos. De novo, se você tá no lugar à noite, explorando, existem câmeras, obviamente o dono da casa tá vendo tudo o que tá acontecendo, mas você fica muito sugestionável a qualquer coisa, torna-se um espírito. Um ranger, uma batida, um som estranho, dentro de um ambiente completamente exposto, com janela aberta, porta aberta, outras pessoas dormindo, você já é um espírito, é um espírito. Então, a gente tá lidando agora com sensacionalismo e não com fatos reais, tá bom? Aqui, a gente tinha pego aquele obsessor onde tem os dois tabuleiros Ouija, certo? E aquele obsessor que ficava na direita, que era um dos obsessores mais fortes da casa. Aí, mesmo, tinha a Anabel. Olha lá. A porta abriu, a porta abriu. Isso daqui é aquela porta do final do primeiro vídeo que a gente colocou, onde o trinco, ele tá extremamente solto. Então, essa porta, ela tem o jogo dela de, obviamente, das dobradiças, o cara mexeu, porque, aparentemente, é a única porta que faz isso da casa. O restante não faz. Então, essa porta, ela fica um pouquinho torta, com o efeito do pêndulo, e ela não tem a trava. Então, muito fácil ela ficar abrindo e fechando. Esquece, isso aqui não é espírito, tá? Isso aqui não é espírito. Até porque tem muita gente já falando, mas espíritos não vão atravessar a porta? Né? Se ele não fechou a porta, ele encostou a porta. Eu não sei o que são os Rampods. Ah, ele vai colocar os rádios. Ah, tá bom. É o seguinte, ele tá usando dois dispositivos que a gente já viu isso daqui. Eu até queria confirmar, mas é isso daqui a gente viu nos Manos do Além. Que saudade de gravar Manos do Além. Nossa, eu me diverti muito. Galera, vocês não sabem o que eu tô falando. Escreve aí Manos do Além Spook Houses no Google, no YouTube. Vocês vão chorar de rir do começo. Ao fim. É demais. É demais. São três Manos americanos, pode escrever aí, nós vamos ver os espíritos, tá ligado, brother? E eles aprontam, e a gente obviamente cai aqui na gargalhada e também tira aqui uns sardos das crianças, né? Rampods, o que que eles são? Eles são dois dispositivos onde qualquer tipo de presença que eles acreditam que pode causar uma pressão sobre o aparelho. Ou seja, eles acham que se o espírito passar, ou se o espírito chegar perto e fizer, que nem aquele, né, do The Voice. Ah, eu acho que tá aceito, tá aprovado, né? Aí gira a cadeira do Josh. Não, tô brincando. Mas, ele acha que o espírito, ao se aproximar ou tocar naquilo, vai acender uma luz, mediante uma pressão, e vai fazer um barulho. Josh, os espíritos, eles atravessam a matéria. A gente nunca viu, eu vou pegar aqui, eu tenho uma lanterna, tá? Eu gosto de lanterna, essas coisas táticas. Eu gosto de coisa tática. Tenho aqui uma lanterna. Josh, eu juro, eu juro, a coisa que eu mais queria na minha vida é vir um espírito olhar pra minha cara e falar, amigo, pra essa lanterna aí que tem um obsessor na sala, aí eu queria dar uma olhada nele. Claro, pode pegar. Aí você vê aqui a lanterna saindo, né, flutuando. Aí você fala, ó, 3V, viu? Como assim? Vai e volta, viu? Né? Isso nunca aconteceu. Como é que um espírito vai fazer uma pressão sobre isso? Sabe, a gente já testou aqui com certas iluminações, onde tem aqueles sensores de grama, né, que o cara passa e acende a luz. Nunca deu certo. Ao contrário, um chegou a ter até piripaque de tão mau contato que deu, eu tive que jogar fora. Então, assim, nunca aconteceu de um espírito acender a luz de verdade. Eu gostaria muito. Da mesma maneira que o espírito não consegue apagar a vela. Então, só vocês escreverem aí. Vela Spook Houses. Vocês vão ver a experiência que nós fizemos com relação a fantasmas que não apagam velas. Então, assim, qual é a chance de um espírito olhar e falar, Ah, tá bom, vai, eu vou apertar esse botão só porque o Josh tá mandando. Pi, 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 não vai. Espíritos não conseguem ter essa pressão sobre uma matéria desse tipo. Não conseguem. Os espíritos, eles têm uma influência sobre nós mediante o que nós chamamos de corpo de energia. Nós temos um corpo de energia. Esse corpo de energia, ele é composto por um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental e um corpo astral. Então, os espíritos, eles conseguem trabalhar diversas frequências para poder interagir conosco. É por isso que nós temos paralisia do sono, sofremos aquele lance de, cara, alguma coisa passou aqui, eu não sei o que é. Sabe? Porque o nosso corpo de energia, ele cria um mecanismo de defesa no qual você vai ter essa percepção. A matéria em si, ele não consegue trabalhar. A matéria não tem um corpo de energia capaz de poder ter essa influência em termos de pressão. Então, isso daqui, infelizmente, eu vou falar, o Manos do Além, eles no seu esplendor da sacanagem, e o que eles fizeram? Eles tinham um controle remoto que comanda esse dispositivo, esses Rampods, à distância. Então, na hora da gravação, você vai ver que um dos Manos do Além, ele ficava assim, ó. E aqui embaixo, estava o controle. Então, ele ficava com o braço cruzado e apertava o botão e o Rampod, ele apitava. E não tinha nada, nada. Era simplesmente o controle remoto. Esse tipo de dispositivo, ele vende em loja de brinquedos nos Estados Unidos. Ele vende em lojas, se você colocar Ghost Store, ou lojas de brinquedos, de caça-fantasmas nos Estados Unidos, vocês vão encontrar todos esses brinquedos vendendo. Eles gostam, por quê? Porque é interativo para crianças. Mas quem é enganado são os adultos, principalmente do Brasil. Então, assim, isso é um brinquedo. Nos Estados Unidos, é visto como um brinquedo de caça-fantasmas. Há 20 anos atrás, quando a gente teve o boom dos caça-fantasmas, né? Acho que até 30 anos atrás, quando surge, em 1980, o filme do caça-fantasmas, do Egon, Peach, Ray, Venkman e tudo mais, você teve os brinquedos que saíram nos Estados Unidos, as mochilas de caça-fantasmas, o macacão. Você teve tudo. E aí volta essa onda dos caça-fantasmas, só que com os brinquedos mais para adultos, né? Onde realmente até o adulto olha e fala, porra, mas tocou ali, hein? É porque você é tonto, não entende que isso é um brinquedo e que é acionado por controle remoto. Aí é o que a gente limita, assim, ao conhecer e acreditar. Quando você conhece a natureza do brinquedo, você fala que é para criança de 5, 10 anos se divertirem com os amiguinhos no acampamento. Quando você acredita, você acha que é realmente um fantasma que faz. Existe uma grande distância entre conhecer e acreditar. Quem acredita não tem fundamento. Quem conhece sabe a natureza dessas brincadeiras. É por isso que eu sempre convido as pessoas para conhecerem a espiritualidade, não acreditarem, mas descobrirem realmente por si só o que é a espiritualidade. Vamos lá, Josh. Cadê o teu amigo para apertar o controle? Vai. Tem alguém aqui? Não tem ninguém aí. Não tem nenhum espírito nessa sala, neste momento. Não tem nenhum espírito nessa sala, neste momento. Olha que legal, fica tudo rosa, não é mesmo? Nada. Não tem nada. Não tem nada. Seriously? Room pod. Room pod. Instead. That is true. We're going to give it some time. So far, nothing. So far, Annabella está sentada no so far. Eu nunca fiz nada disso antes, meu amiguinho. Eu vou perguntar onde está o Wally. Se tiver alguém aqui, faz um som. Deixa a gente saber que vocês estão aqui. O som que vocês estão escutando agora é simplesmente o vento batendo ou agindo sobre os plásticos que encontram-se nas janelas. Eu juro, a primeira coisa que eu iria perguntar, se eu fosse na casa do Conjuração do Capeta, era para o dono dessa casa falar, cara, por que você plastificou as janelas? Eu tinha visto isso no primeiro episódio, mas eu fiquei quieto. O cara passou aqueles magipaque de embrulhar bolo na Maria para a criança levar para a escola, na janela. Qual que é o nexo? Eu juro, eu não entendi. É para o fantasma não fugir? O cara classificou a janela, passou um contate na janela para que o fantasma não saia. Não, não, não. O fantasma meu não vai passear. É o pai possessivo, né? Filha minha não vai para os bailes de noite. Fantasma meu? Não, sai por aí assombrando os outros. Vai me assombrar. Que isso? Fantasma pensa que é quem? Hein? Casa da dona Joana? Aqui não é não. Eu juro, não sei. Passou um magipaque na janela. Eu acho horrível quando o negócio, né? O cara, ele aumenta o volume dessa maneira. Deixa o volume natural, cara. Ou coloca ele no talo e deixa só o chiado para a gente poder ver, né? A porta fazendo barulho. Ou você escutar a porta fazendo barulho? Não. Eu não escutei. Não aconteceu nada, ninguém, nada moveu. Não tem nenhum espírito aí. Não. Não tem nada aí. Ele pediu um quick, eu quero um quick. Yeah, yeah. Não, não é verdade. O cara falou não, porque falaram que aí dentro da biblioteca tem muita atividade. Eu não tinha nenhuma atividade dentro da biblioteca. A maior atividade que acontece, teoricamente, é um dos quartos que a gente fez a análise na primeira parte, onde tem uma mulher que fica embaixo da cama, outra próxima na janela, que ali seria um jogo bom, uma forma legal de brincar, né? Ou tentar verificar se tem perguntas e respostas ali por meio de batidas, coisa que a gente já mostrou aqui no canal como funciona. E nas salas, esse tipo de criatura que estava na sala, na primeira parte da análise, eles não são muito de bater papo. Eles só vão olhar, vão ignorar. Sabe aquela risada tipo, eu te pego depois, cara, né? Te pego às três horas na saída da escola. É mais ou menos isso. Eles não vão se manifestar em hipótese alguma, tá? Ele está sentindo aqui, nós temos um rem-pod no meio do chão. Rem-pad. Não tem nada realmente no quarto, então vamos tentar aqui na biblioteca. Tá bom. Tá bom. Tem alguém aqui conosco hoje? Não. Não tem ninguém aí. É uma sacanagem. Os caras venderam os ingressos para a casa com juração do capeta, mas não tem nada. Olha lá, 20 minutos de inatividade. Quer ver? Vai fazer pip! Tem nada aí. Nada. Josh, você não acredita nisso, cara. Não adianta forçar. Olha que legal. É um gênios do capeta isso aí. É um gênios do capeta. Dez anos depois, o rem-pod não se manifesta. Agora vamos tentar falar com o demônio ligando via WhatsApp. Tá bom. Tá bom. Boa. eu tô com a minha também vamos lá bom eles ficaram há 10 anos né nada aconteceu o que é factível que nada realmente acontecer dentro da normalidade caso contrário controle remoto né é facilmente acionado mas eles falaram bom não aconteceu nada tal vamos trocar de ambiente a gente vai subir aí a gente tá levando todos os equipamentos e a gente vai começar a fazer os testes de eletro que voz fenômeno aí é que o pau vai comer e aí é que a gente vai escaldar com as crianças porque a gente vai explicar para vocês o que é um eletro que voz fenômeno e o que acontece dentro desse universo das pessoas que querem gravar querem documentar querem trazer a captação destas falas ondas as vibrações e aí a gente pede para vocês sentarem pegar a pipoca porque vai vim história você usa dove você usa leite da veia da velha eu gosto cantor bom é muito bom fat ketchup on it can't wait i really can't wait e really can't wait you really can't wait a video that's right we said we were kids here we can't we were catching right we're gonna catch me though so this is obviously our first time ghost hunting and we're like are we just gonna just find ghosts right off the bat like is it just gonna happen at any point and it was just really kind of Ainda um pouco estranho, talvez um pouco estranho, porque estamos tentando chamar esses gatos para fazer a reputação, mas nada está ligado. E estamos sentindo aqui no escuro, chamando esses gatos para vir, e não sabia o que estava acontecendo, mas nada estava acontecendo. E foi meio que me fede a skepticism, porque eu tenho sempre sido um sceptico, e não sei se eu acredito em paranormal ou algo assim. E depois o Cory nos textou enquanto estávamos no quarto, no escuro, sentindo com uma câmera de vision e um rempod. Ele disse, não se desculpe, eles têm que se acelerar primeiro. É como se eles ainda fossem pessoas. Se alguém entrou na sua casa e eles começaram a falar com você, você vai ser um pouco estranho. Você não vai querer falar com eles de novo. Você vai ser tipo, o que está acontecendo? Ele disse, não. Bom, eles falam, né? Olha, realmente a gente não conseguiu captar nada, ficamos um tempão e tudo mais e tal. E assim, é bem diferente. É estranho, porque quando a gente vê esses efeitos acontecendo na casa dos outros, as gravações e tudo mais, você fala, pô, mas é muito rápido. E quando a gente vai fazer, descobre que não acontece nada. Que coisa, né? Significa que quem está errado? Não é mesmo? De novo, existem formas e formas de a gente trabalhar a captação de EVP. Porque existem formas e formas realmente assertivas de vivenciarmos e experimentarmos as influências espirituais de uma maneira segura. Claro, tudo isso utilizando-se de ferramentas adequadas, de bom senso, de percepções, de se dar o direito de. Mas eu prefiro trabalhar com os céticos que realmente trazem um pé no chão sobre os fatores do que trabalhar com pessoas que acreditam em tudo o que acontece na internet. Tudo, tudo. O cara grava um negócio, me manda e fala, grava, eu digo, pega na internet, a gente não analisa nada, gravações pessoais de ninguém. A pessoa vai lá, pega uma gravação da internet, me manda e fala, pô, acho que é uma boa análise. Aí você vai ver, cara, você foi enganado. Isso aí é uma baita de uma mentira. Ah, é mesmo, né? Claro que é. Ah, pô, foi mal, hein? Tava acreditando mesmo. Então, de novo, temos que trabalhar com bom senso, tá? Vamos ver o que mais a gente encontra aqui. They have to warm up to talk to you. Talk to them like they're in front of you. That's a good way. Makes sense. Yeah, like they were people too, so it's not like they're gonna be comfortable with strangers right off the bat. Yeah, that's true. We just gotta keep trying. I can't wait to bite into me, love. Yeah, me too. You know, on some real stuff though, on some real stuff right now, if tonight ghost energy does happen, then that means there's an afterlife. So, if we die, we have something to look forward to. But we don't know that yet. Until maybe tonight, it would be cool though. Be more soothing when I die, I guess. And then I'm like, yeah, there might be something after this. All right, he's talking about the life. We go to the next one. All right. We'll figure this out. What is that? We'll try the other room. All right. All right. All right, Jason. All right. It's really cold in this room. Yeah, actually. It's abnormally cold in this room. It wasn't this cold in here. Ah, it's really cold in here. It's really cold in this room. This room isn't this cold in here. And it's really cold in this room. Why is it even cold in this room? Vamos lá, vamos lá, gente, vai. Eu não sei que quarto que é, vamos ver qual quarto que é. Vamos lá, vamos EVP. Bom, ele fala que aí foi o quarto que eles tiveram algumas experiências logo no começo. Vamos ver, ele está escutando passos no quarto próximo a eles. De novo, as pessoas que são mais racionais vão perguntar, mas espírito tem pé? É, não é mais fácil eles se locomoverem, né, flutuando, se movendo, se deslocando sobre a matéria do que ficar agindo? Pois é. Existem muitas teorias sobre espíritos com pés. Primeira coisa, quando a gente morre, a gente mantém ainda um grau de evolução da consciência, tá? Então você ainda mantém certas percepções do mundo, porque como você não aceita a sua morte, você mantém ainda o comportamento mental de quando você era vivo. Então, obviamente, existem certas influências de espíritos, por exemplo, de não entrarem em quarto quando a porta está fechada. Existe a influência de espíritos que podem ainda andar como se fossem movimentos de perna. Só que o corpo de energia deles é extremamente sutil. Ele não vai agir da matéria, ou agir sobre a matéria da maneira como um ser humano agiria. Então, a pressão de um possível corpo de energia, de um espírito, não estou falando de um obsessor, ou de criaturas que realmente têm um corpo mais denso, mas espíritos, pessoas que acabaram de falecer, eles vão agir sobre a matéria por meio de vibração. Então, esse corpo, ele vibra, porque ele é carregado de intenção, seja uma intenção emocional ou uma intenção mental. E toda intenção, ela carrega em si uma energia. Por exemplo, quando você está com raiva, a sua raiva, ela não libera uma energia potencial destrutiva? Sim. Quando você está apaixonado, amando, você libera uma energia compassiva. Beleza. Esses espíritos, eles liberam muito mais energias que são destrutivas ou eles, de interpretação. E essa interpretação leva um pensamento, uma intenção ou uma emoção. Essa vibração age sobre a matéria e causa os estalidos bem pequenos que a gente escuta nos DVPs que gravamos aqui. Claro, eu trago as entidades, eu isolo o ambiente, fecho as janelas, deixo tudo isolado, tudo fechado e coloco microfones extremamente sensíveis que, aí sim, são bem superiores ao que o Josh está utilizando nesse exato momento. Eu utilizo rádios gravadores que são extremamente eficazes, com uma abertura absurda de frequência. Então, você consegue perceber coisas durante, quando você joga essa onda aprendendo no computador, você tem a percepção de que algo aconteceu e seu ouvido humano não foi capaz de trazer à tona essas informações. Ou seja, você não detectou dizendo, cara, escutei algo. Às vezes é muito sutil. Beleza. Obsessores e certas criaturas que já têm um corpo de energia denso, eles estão literalmente nem aí para esse tipo de processo de comunicação, porque o interesse deles é outro. Eles não vão sentar com a galera, tipo, porra, brother, vamos bater um papo aí. Não. Eles têm um interesse muito maior sobre você, sobre seu corpo de energia, sobre interagir ainda no mundo material por meio de você. por isso que eles se conectam a você, por isso que sempre tem aquele dizer popular, né? Pô, será que tem algum obsessor comigo? Será que eu estou carregado? Será que tem alguma coisa que eu estou arrastando? Espíritos, eles ficam vagando, ficam meio perdidos, mas é raríssimo você ter espíritos conectados aos indivíduos. Até porque eles estão começando a ter essa percepção do ser humano, percepção da morte, percepção da realidade que agora os rodeia. Já os obsessores, eles estão ali vagando há muito, muito tempo, tá? Então aqui é uma linha muito complicada, uma linha muito tênue. Primeiro, o equipamento que o Josh está utilizando não é um equipamento adequado para trabalhar esse tipo de coisa. Ele tem que deixar os microfones em volta, tem que fazer uma batelada de perguntas, tem que ficar a noite toda cozinhando ali, esquecer realmente de qualquer expectativa que venha a acontecer e depois analisar essa onda, analisar a frequência por meio de um técnico, engenheiro de áudio, alguém qualificado que vai dizer tem ou não tem. Ele sozinho não vai conseguir pegar isso. Muitas vezes aqui a gente não consegue captar na hora. Tem que trazer esta análise por meio de uma parte mais técnica. Então pra mim isso daqui já não tem encabimento. Torna-se um ponto falho e torna-se até um ponto fake, dependendo daquilo que ele vai gravar. Lembrando, Radinho Panasonic, viu o Radinho Panasonic na mão de um cara que está ali procurando fantasmas, esquece, levanta e vai embora, que ele já vem com coisas pré-programadas até, sabe? É absurdo. A rádio digital Panasonic, você consegue até programar esses sons. A gente já trouxe a análise desse rádio aqui, e aí é um universo completamente fake. Existe algum espírito ao redor deles? Existe. Nesse caso, agora nos quartos, tem como a gente já tinha chamado a atenção. Existe um espírito de uma mulher nesse quarto, que é aquilo que a gente já tinha identificado na primeira parte do vídeo. Esse espírito dessa mulher está aqui, ó, à esquerda, observando o Josh na diagonal. Ela está observando o Josh, tentando interpretar quem é essa figura e por que ele está no quarto dela. Foi ela que pisou ali na altura? Não. É a impressão que eles tiveram do som dessa escada. Então, o Corey não estava aqui com ele, ele estava lá embaixo fazendo outras coisas. Então, não podia ser o Corey. Beleza. Corey daqui. Está vendo? Não tem como. O ouvido humano não vai conseguir detectar nada. Você teria que jogar num software, abrir a onda, fazer o normalize, quem manja de áudio sabe o que eu estou falando. Fazer uma abertura dos decibéis, porque você está trabalhando com o volume do rádio e a necessidade de você aumentar o volume da onda e realmente abrir e ver os picos, ver as nuances e tudo mais. Aí não tem como. O ouvido humano, por si só, se você não conseguiu captar o ouvido, vamos dizer assim, nu, não é mesmo? Que nem olho nu, mas o ouvido, claro, assim no radinho, você não vai conseguir trazer nenhuma informação. Pode ser qualquer um. Você tem três pessoas morando na casa, além de vocês dois hospedados. Qualquer um pode falar, pô, vou dar uma mijada, e de repente o dono da casa levanta e fala, aí você escuta na porta um... Aí você fala, nossa, é um espírito. É o velho lá soltando pum com a cueca, sabancancão, mostrando o rico. Mas, beleza. É o seguinte, a gente vai fazer uma pausa agora. Recados finais que são extremamente importantes. É o seguinte, galera, todo mundo aqui sabe que o tio Spook, eu, Rodrigo, sou um terapeuta licenciado internacionalmente, nacionalmente, por meio de técnicas de terapias que sejam alternativas ou conhecidas aqui no Brasil como lísticas, tá? Foram mais de 13 anos só aprendendo técnicas com grandes mestres das Filipinas. Aqui no Brasil eu fiz diversas escolas alternativas que trazem conceitos de acupuntura, reiki, um monte de coisa interessante, capaz de complementar a medicina tradicional. Complementar os métodos de tratamento hoje que nós temos. Tratamentos para enfermidades físicas, emocionais, mentais, espirituais ou o que vocês precisarem, juntamente com os processos de limpeza de casas, limpezas de ambientes comerciais. Existem duas playlists que nós colocamos aqui no canal que trazem essas informações. Uma playlist só sobre limpeza de casas, onde a gente demonstra, documenta, comprova para vocês. E o depoimento de pessoas que passaram pelos tratamentos. Muita gente pergunta, ah, mas como é que é? Ah, será que dá para confiar? Ah, porra, tem um depoimento das pessoas, cara. Se você não assiste o canal, você não sabe as playlists, não fique especulando no box dos vídeos. Aconteceu isso, tá? Então nós temos uma playlist com o depoimento das pessoas. Vira e mexe, tem sempre o comentário de pessoas que passaram pelos tratamentos que ficam fixados nos vídeos para que vocês possam ver e comprovar realmente que a coisa funciona, tá? Para aqueles que querem passar por isso, vocês devem encaminhar um e-mail. Não é Instagram, não é Facebook, não é Twitter, não é qualquer outro método de comunicação, não é WhatsApp. Não me mandem telefone de WhatsApp que vocês vão ser deletados e bloqueados pela segurança de vocês, porque vocês estão passando informações pessoais na internet e as pessoas passam e aí eu bloqueio por segurança desse indivíduo, porque ele fica repetindo, ah, me adiciona no WhatsApp. não tem adicionar no WhatsApp, cara. Todo mundo que quiser passar por isso deve encaminhar um e-mail para limpezadecasas.com. A forma correta de se escrever limpezadecasas.com.br está na descrição do vídeo aqui embaixo. Tem gente que escreve errado, depois vão me cobrar, ah, você nunca falou comigo, você escreveu limpeza errado. Então, assim, já aconteceram duas, três vezes isso, e infelizmente a gente está num país e que as pessoas não se atentam mais no método correto de escrita e eu peço que, por favor, prestem muita atenção como escrevam as palavras. Então, está aqui embaixo, direitinho, o método correto de como se escreve limpezadecasas.com.br Para aqueles que querem usar o canal, nós temos dois sistemas de doação, seja um sistema pelo Seja Membro, que vocês estão vendo aqui embaixo na descrição do vídeo, aqui do lado. Você clica nesse Seja Membro, você doa R$ 8,00, e isso ajuda a gente muito aqui a ficar firme e forte na plataforma, continuando trazendo esses materiais para vocês, esses vídeos sobre uma educação espiritual. E o sistema Paypal, que daí você pode doar o que você quiser, a quantia que você quiser, também está descrito aqui embaixo. Além disso, também nós temos o nosso site, casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos, claramente na continuação desse, e como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.